Eu preciso do perdão dele na noite, na minha vida, porque ele está aqui nesta noite, ele está aqui e quer te abraçar, ele está aqui e eu quero te perdoar. Eu sei o que é date certo, o que é pôr, o que é mal, o que é outra, devo não vencer, o que é ou eu acredito-me, eu sou eu. Tem que amar a imunodidade Deus tem que amar a imunodidade Eu sou teiro de desmanalizada, pra viverpear os filhos da flor e do Cristo que a família aliados. Eu sou teiro de a nossa! Eu ass necesito meu amigo meu deus casas com nova! Eu sou teiro de arde e de arde e do de meu Deus! Eu sou teiro de estão aqui! É eu um peitoSA! Eu sou teiro deV drivers o meu Deus o meu Deus meu Deus o meu Deus Amém. 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 Amém.